A Polícia Militar Rodoviária fez um balanço geral com relação ao feriado de Ano Novo e sobre este assunto eu converso com o Sargento Nilton César Moreira. Muitas ocorrências, poucas ocorrências, que tipo de ocorrências? Bem, do dia 31 a 0 hora de dezembro ao dia 4 a 6 horas, nós tivemos 7 acidentes sem vítimas, nós tivemos 2 acidentes com vítima fatal, sendo um na BR-491, onde teve uma queda de veículo, no trecho que compreende a cidade de Montebelo e a cidade de Areado. E tivemos também um acidente com vítima fatal aqui no dia 4, envolvendo um ciclista e uma motocicleta. Fiscalizamos 5.272 veículos, autuamos 272, foram feitas 272 autos de inflação. E assim, a gente levando a parte de acidentes, esse ano foi bem menos do que o ano passado. Eu acho que os condutores estão conscientizando e estão obedecendo as leis de trânsito. Você acha que essa consciência, então, adquirida, é devido ao que? Há campanhas? É, a gente anda fazendo campanha antes de feriados, com distribuição de panfretos e orientação aos motoristas. Pode-se dizer que em comparação aos anos anteriores, o balanço é positivo? Foi bem positivo para nós. Muito bem, Sargento. Obrigada pelas informações. Angélica Azucauskas para o Plano Notícias.